Vamos ser organizando pra gente começar a apresentação dos trabalhos, ok? Samara, seu grupo é o primeiro Amiga, puta que pariu, que trabalho é esse? Ela acha, amiga, a gente tá no grupo da Samara, cara Ela é inteligente, ela fez o trabalho todo É só ir lá na frente e ler Ô filhote de satanás, pega Isso aqui é a tua parte Tá bom, amiga Essa daqui é a tua, tá bom Eu fico com o começo, com o título e a apresentação do grupo Vocês pegam os outros parágrafos, tá entendendo? Mas vem cá como é que eu vou saber que é a minha vez de ler Oxi, tu é burra, é que eu respondo Fala a boca, me para de levar o estranho na brincadeira, eu, hein Quando eu terminar de ler, tu começa É só prestar atenção, na hora que eu calar minha boca, tu pode começar a ler Ah, sim, entendi nada Relaxa, amiga, é só seguir o barro, cara Ela vai ler, tu vai ler, eu vou ler, pronto, acabou Pode começar, meu amor Bom dia, caralho, meu grupo é eu, Ana Clara e Ana Júlia E a gente ficou com a economia do país e por que o pobre é pobre e burro Bom, segundo o IBGE, diz que a população mais emocionada é a população pobre Não pode ter dinheiro na conta, muito menos repropaganda Porque mesmo sem ter dinheiro, vai lá e compra Por conta da sua fimose Era mulher, né? Tu ainda não, caralho Amiga, cala a boca, né? Tu não Ah, tá, desculpa Eita, como estudou o trabalho, hein, Júlia Com certeza Olha aqui, se eu perder ponto por causa de vocês, eu quebro vocês na porrada, tá entendendo? Me quebrar por quê? Tu tá doida, é? Eu já perdi três dias da minha vida fazendo o caralho desse trabalho Mandei pra vocês de PDA e vocês nem abriram Se eu ficar prejudicado por causa de gente, burra, eu vou descontar Não sou obrigado por ficar com nota baixa porque vocês são irresponsáveis ou não? Irresponsáveis? Não, amor, aí não Quem foi que deu um saco de biscoito creme crack e ainda uma garrafa de café pra tu encher esse teu bucho quando tu pesquisava os trem? Quem foi? Não foi eu, não? Quando você tava no computador, tava todo mundo lá te ajudando, tá? Sua ridícula Não importa se era pegando água ou se era só te dando apoio moral Mas todo mundo ajudou pro trabalho ser feito, tá, querida? Muito bonito Gente, então quer dizer que só a senhora fez, né, dona Samara? E as outras duas bonitinhas ficaram só olhando? Muito que bem, pois as três vão ficar sem nota, bem que Quê? Professor, eu não acredito, cara É isso aí, tia Se for deixar um sem nota é pra deixar o grupo todo, senão eu vou reclamar Meu Deus, como assim eu vou sem nota? Mulher, vem cá, tu não disse que era pra eu relaxar, mulher Mulher, mas isso aí é culpa tua, sua burra Gente, rapidinho aqui, por favor O professor Ed me pediu pra avisar aqui pra vocês que amanhã é a nossa gincana contra a sala, certo? Ele pediu também pra gente escolher a nossa cor da camiseta e o nome do nosso grupo Eu, sem querer, passei na frente e já escolhi a camiseta, tá? É vermelha Porque assim, eu acho que realçam o meu peito e a minha cintura Ficou gostosa de vermelho, eu acho que nada mais justo do que ser vermelho Escolhi também o nome do grupo da nossa sala, tá? Ficou as gatinhas apimentadas pra conversar com o vermelho e com a gatinha que sou eu Como é? Quem foi que concordou com isso aí, hein? Eu não tô vendo ninguém achando ruim Ai, amiga, eu amei Tá vendo? Cala a boca que tu ababa ovo, se ela der um peito na tua cara, tu acha bom Ai, eu não achei ruim, não Eu achei péssimo Cala a boca, péssimo é esse teu bafo de bosta Ô, se bito baleado, essa semana mesmo o professor disse que era verde, caralho Pois é, gente, só que eu viai minhas opções lá em casa e não dá Eu fico feíssima de verde, não tem condições Problema seu, de vermelho não vai mudar nada, filha Quer vir bonita? Vem com o saco na cabeça Põe o saco na tua cabeça, arrombada Se for pra vir de vermelho, eu não venho Nem eu Pois pode ficar em casa, meu amor Ninguém tá pedindo pra vocês vir, não, filha Cala a boca, menina, ninguém tá falando contigo, não Não mande ela cala a boca, não, seu porro Cala a boca, água de chuca Sefimose Minha gente, pelo amor de Deus, que gritaria é essa? Eu tava na sala dos professores achando que estourou a Quarta Guerra Mundial Professor, esse povo não quer aceitar que a nossa cor é vermelho E o nosso nome é gatinhas apimentadas Ai, eu vim justo ver isso aí com vocês, galera Vermelho e verde é o primeiro e o nono Ou seja, a gente vai ficar com o roxo, beijo É o quê? Ah, roxo vai cor de buceta, não quero, não Não, então não vou vir, não Bom dia, bom dia, queridos e queridos Ué, um e meia? Ai, puta que pariu Cê sabe que não pode entrar esse horário, né? Querida, vem cá, só pra eu saber A tua pós-graduação, tu fez? Foi pra porteiro? Foi? Como é? Não, meu amor, porque pelo que eu saiba A senhora é professora, né? Não porteira Tá aqui no portão fazendo o quê? Não, querido, deixa eu te explicar Porque meu primeiro horário agora tá vago Aí eu tô dando a voltinha na escola pra ver se tá tudo ok, entendeu? E os seus diários estão ok? Porque assim, já dizia a minha mãe Que quem muito repara no trabalho dos outros Deixa os seus sem fazer É, cê tem razão Vou lá, tá? Mas vai pra sala Vai lá, mulher, vai Ai, puta que pariu Como é que pode? Tem 30 centímetros A porra de um contrato que talvez nem vai ser reassinado E ainda quer mandar na escola Pois ela me falou que é desse tamanho Teu cu, vou torar tu e ela Tu não sabe nem beijar, menino velho Vai torar quem? Ô, gente, o que que é isso? Você quer ser professor, é? Amor, tem sim, por quê? Com essas gritaria não tem como, meu filho O que é isso? Ai, meu saco Eu tô escutando essa algazarra lá da sala dos professores Ai, que pena Vamos se controlar mais, gente Você está dentro da sala de aula, né? Perdido no meio do mato, não Tá ok, anjo Fica tranquila que a gente vai se controlar, tá? Ela agora é a diretora, é? Não tô entendendo Professor, posso ir no banheiro? Volte hoje, por favor Pode deixar, querido Nunca mais Meu amor, tudo bom, querida? Vamos voltar pra sala Ai, tia, agora eu tô muito ocupado Você tá fazendo o quê? Que eu não tô vendo você fazer nada Fotocinta esse bem Ah, tá Ô, Flo Não tem como você fazer um trem desse no horário de aula, né? Meu amor, você tem que estar vendo a aula Você tem que tomar cuidado Senão você pode ser punido Meu amor, vem cá, deixa eu te explicar Que eu acho que você não tá conseguindo conciliar Você, querido É professora Tá entendendo? Quando eu estiver na sua sala Na sua aula Aí você me pune Agora eu tô na aula de outro professor Beijo, tá? Menina Deixa eu bora fazer um brigadeiro Não A cozinha daqui de casa sai igual o cu da mãe Joana Nós só arrumar mais louça pra pilha A mãe me dá logo um murro Mulher, nós lava o que nós sujar Nós quem? Todo mundo, todo mundo não vai comer? Não acho justo A casa já é minha, tô dando tudo Lava, carai, bora Ah, aí é outra história Então bora Fala, mulher Não é por nada não Mas faz quanto tempo que vocês não lavam a louça aqui? Para, pô Parece que a casa já é abandonada Abandonada é o teu Bora, vai sair logo, anda Vem mexer essa porra aqui, anda Tu não tem mão não? Minha gente, muda Tudo que vocês vão fazer é brigando Caralho É pra casa do caralho Vou nem falar nada Bora fazer essa porra aí logo Antes que eu mudei ideia Mulher, esse teu fogão, velho Ruim, cu Tia tá aí, tá? Tá Vala, meu pai Por que que tu não fala? Cara de pecata do caralho Tu quer me morder, é? Tá pronto? Então bora comer, né? A panela mesmo? Lógico, tu quer sujar mais coisa? Então tá Tá um pouco doce, né? Pois tá cansado, mulher Eu acho bom você já começar a lavar a louça que tá aí Pra vocês andarem logo, entendeu? Terminar mais cedo Como assim terminar cedo, meu amor? Três colher e um papeiro Não é possível que não vai demorar mais de um minuto Papeiro é o caralho Vocês dizem que é lavar a louça toda Vocês vão lavar a louça toda É o quê? Pois ia limpar o que nós sujasse Sua quenga preguiçosa Muito bonito, viu? A querida querendo que nós lave um mês de louça suja aqui Sendo que nós sujou duas colheres e uma panela De lascar, vagabundo Gente, vocês falassem que se sujasse o papel do brigadeiro Ia lavar os trem Agora pronto, eu não vou lavar nem minha colher pra tu deixar de ser otária A segunda aula de quem? Aula vaga, meu amor Aí é matemática, né? Oh, glória, graças a Deus E foi isso, tá, gente? Bye Até a próxima Tchau, querida Até semana que vem Bora lá pra fora Bora Pode sentar o pilãozinho de você bem aí E ficar pianinho Porque essa mamatinha de aula vaga acabou Vem cá, só pra eu saber Vocês vão colocar o professor de educação física Que não sabe fazer a conta nem demais Pra dar aula de matemática de novo Não, queridos Pra sorte de vocês Chegou o professor substituto de matemática, tá? Calma, era pra ele entrar agora Então quer dizer que o oitavo Sétimo Primeiro Segundo Tudo Ficou duas semanas de aula vaga E na nossa Beijo até a aula vaga Vocês arrumam o professor? Exatamente Muito bonito, viu? Bora Vem, meu querido Entre Bom dia, galera Tudo bom? E aí? Tudo bom, querido? Gente, esse aqui é o novo professor de vocês de matemática Vocês sabem que ele vai ter sete aulas na semana Blá, blá, blá O respeito Tchau Tá vendo, mulher? O descaso que essa escola faz com a gente É tiração, bicho Não, mulher Vim pra se estressar Tu tem um lanche bom Aula de educação física Depois que nós falamos mal do professor Agora é tudo na sala E agora nem aula vaga tem mais Onde já se viu isso? Uma anã? Uma absurda Gente, olhem pelo lado bom Pelo menos agora Vocês podem tirar as duvidinhas de vocês comigo, entendeu? Tô com dúvida, será? Ainda tá com dúvida? Eu tenho certeza Porque a gente que tem prótese A gente sente, né, Nicole? A gente sente Amiga, a gente sempre sabe, né? Amiga, a gente sempre sabe Pelo menos é uma pó Que as Pocs são legais Gente, boa ou mild Gosto delas? É, realmente Eu gosto das Pocs Agora me diz O que diabo é que essa Poc Vem fazer logo no dia de hoje Aqui, mano? Amiga A gente me chamou pra ir lá pros pés de manga Hã? É o quê? Não vai fazer o quê nos pés de manga A hora dessa? Ah, não, meu amor Eu? Ninguém falou nós Ai, Josh O que é que tu vai fazer Com aquele filho de tucano Pro rumo daqueles matos lá, menina? Tupar manga é a que não é, né, querida? Que horror Coragem Para, mulher Não Não me meta no meio, não Você sabe muito bem como é que eu sou Se estourar uma merda O primeiro a atirar da reta sou eu Relaxa, amor Nada vai dar errado Já tinha falado pra mãe que tava aqui Mandei essa foto aqui pra ela, ó Cadê? É como ele é o tamanho da minha testa, bichanã? Mulher, isso aqui é pra mãe Relaxa Que lindas, filha Assistindo filme Maravilhosas É, mãe Tamo aqui Leixinho Tô indo Amiga, eu vou lá Bicha, tu toma cuidado Porque se esse mente quebrar todo E a gente jogar dentro de um cacimbão Eu sou a cúmplice Vai tá na hora de voltar pra casa já, hein? Ué, nem entregou? Caralho, é esse? Vou ligar Nem chama Meu faro pra coisa errada tá pitando Vou atrás Maria Laura Meu Deus que não seja Puta que pariu é Olá, Laura Oi, tia querida Cariana Júlia Uai, ela acabou de sair daqui A senhora não viu ela pela rua aí, não? Não Por que que ela tá sem sinal? Já a gente não sabe, cara É exatamente por isso que ela foi embora Porque o celular dela ficou sem sinal do nada É que tá sem internet Mas ela acabou de sair, mulher Se tu andar um pouquinho rápido Tu acompanha ela Aham, tô vendo, viu? Tchau, tia Caralho Ana Júlia Eita, Diabo Olá, meu Deus do céu O que que foi? Querida, sua mãe tá ali procurando Tá, acabou de sair lá de casa Se eu fosse você eu chinelava Puta que pariu Porra, bebê Que cagada, hein? Quer que eu te leve em casa rapidão com a minha moto? Deus o livre Se a mãe veio na garupa descer com a Yau É capaz dela quebrar ele todo e ir na paulada Vem, caralho E aí, amiga? Tá gostando do rolê? Ah, eu não Já quero ir a mim embora Ah, pois que bom Porque eu também não Bora comprar alguma coisa Pra eu recomear no meio do caminho de ir embora Bora Lindaci é minha filha Fala, meu Deus Não, acho que não é eu não, moço Porque meu pai não tem cabelo Que mulher parece com teu pai mesmo Teu cu, para, mulher Ela sim, tia, é sua filha Para, bicha, ser esse cara voar em nós Me leva ali em casa antes que eu não tô muito bem, não Pô, você tá enganado Eu não sei que é você, não, tá? Com Deus Você vai levar teu pai em casa, mulher Para, bicha, esse cara vem pra cima de nós Tu é doido, é? E comad Paga uma dose aí pra mim, pai Pai, era filha, agora já é comad Que foi que tu usou? Menos mal Pelo menos tá descendo o grau de parentesco Porque filha, puta que pariu Bora, perder a graça Tu vai sem paciência, já Cadê? Tu tem hora aí? Tem não, moço Vai pra onde tu, hein? Vou ali, cara Mulher, para de ficar dando satisfação pra esse cara Mulher, tu é doido É se esse homem seguir nós Mas ele tá perguntando Tem cigarro aí? Tem Tenho não Isso que? Tem isqueiro? Tem isqueiro? Meu irmão aqui não tem isqueiro não Puta que pariu Para de gritar no meu pé de ouvidas Que eu taque fogo em tu Caralho Pois paga pelo menos uma dose aí pra mim, moço Pra ir embora Rapaz, bicha, é o capeta mesmo Eu não bebi quase nada Pra economizar a desgraça do meu dinheiro Aí eu tô aqui Tendo que dar 5 reais pro infeliz Parar de encher o meu saco Pega, porra Valeu 5 reais? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Como é que é? Me dá esse caralho então aqui, seu porra Pô, muito Me lascar de trabalhar Pra dar dinheiro pro cara Que eu nem conhece bebê cachaça Meninê, eu tô bebendo Cara, eu não aguento mais Falei que vim pra essas festas com o que só tem gente dessa cidade É perda de tempo Se eu achando que ia pegar vários gatinhos O único que chegou em mim tava se mordendo todinha Ainda perguntou se eu não queria trocar um beijo por um cigarro E o que tu fez? Eu dei um beijo e um cigarro pra ele Mas ele não veio querendo trocar os cigars pelo beijo? Sim, mas ele veio com a história de trocar Depois que eu tinha comprado o cigarro pra ele Mulher mais do... Meu Deus do céu Vem cá, é só eu que quero ir embora É mulher? Lá na Arme Se eu não tivesse a 15km da minha casa eu ia de pé Vamos atrás das meninas Talvez elas também tão loucas pra ir embora Bora Ah lá a Júlia, ó Chama ela Ei querido Ai, graças a Deus achei vocês, gente Ai, eu já quero ir e me embora Eu também, né? Chega eu tô me coçando Mas cadê a Júlia? É isso que eu tava procurando Não tem como nós ir sem ela, né? A dona do carro Peraí Será que ela foi embora sem nós? Não, porque a bolsa dela tá aqui comigo E a sorte é que a chave do carro tá aqui Ah tá, menos mal Certeza que ela tá puta procurando nós pra ir embora também Ô gente Não é ela ali não? Fala, meu Deus Miga, sinceramente, tão me sentindo um picolé, cara Melada, sebenta e grudando Derretendo, porra Ah não, mulher, aqui tá quente demais, ó Já vejo quem foi esse mão no cu que diz igual a luz, hein? Tá boa energia, minha rabu Ah tá, não jeito não aguenta ficar aqui nesse calor infernal não, ó Pra porra É que aguenta ficar numa sala quente desse jeito, mas não Amiga, certeza que sair é coisa da escola pra diminuir os alunos Matar de calor e desviar a verba do lanche O que que isso tem a ver, mulher? Ai, bicho, eu não sei Porque aqui tá muito quente Quando tá muito calor, eu não penso direito, entendeu? Ei, professor, e aí? Não vai ficar aqui dentro mesmo, morrendo de calor Suando igual um porco É, professor, sem condições Gente, eu sinto muito Eu não posso fazer nada Eu não trabalho na companhia de energia Muito menos controla essa merda Tu tão vendo eu aqui também, não? Morrendo de calor Suando também Professor, aqui no canto não dá pra ficar, não Macho, o sol bate bem aqui na janela Eu tô derretendo Pois vem pro meio da sala Não, não, não Pro meio é o caralho Esse menino reja a fé de dia normal Ainda mais num dia quente igual esse Vai te lascar, vai Arruma de gente que tem lá fora Mas só nós que tá aqui passando calor Ah, pra porra Pode sair, mas eu vou passar a atividade, viu? Tá bom Fica à vontade, tá? E aí, mulher, não vai lá pra fora Como duas desinteressadas que a gente realmente é A gente vai sim Porque antes de ser marinha interessadas A gente é marinha e vai com a zuda Bora É mesmo Querida, não sou nem obrigada Galera, é o seguinte Se me chamarem a atenção lá na direção Porque tem nega aqui fora Eu vou tirar a ponte de todo mundo, viu? Meu amor Se até a diretora tá ali debaixo De um pé de pau Com a blusa arribada Até nos peitos Se abanando Eu vou tá passando calor dentro de sala Bora lá pra quadré, sete horas? A mãe lá deixa, mulher Ora, por quê? A quadré é do lado da tua casa, mulher Tô, mãe, não que eu te prender, eu te saio, não Não, ela não empata de eu sair, não Entendeu? Ela até gosta que eu saia Ela não gosta que eu saia com você Ah, tá Quê? Por quê? Nada especial, mulher Só porque ela não gosta, assim, de ti mesmo, assim, sabe? De graça Como assim, mulher? É o jeito dela, sabe? Ah, não, pode deixar Fica tranquila A mãe também não gosta muito de ti, não Só tô aqui porque ela tá trabalhando, sabe? É o quê? Como é que alguém não gosta de mim, querida? Hum, a mãe voltou no bolso, não tem sapatão Ah, sim Por que é que tua mãe fala de mim, hein? Horrores As piores possíveis Ela disse que se eu ficasse andando contigo Além de virar sapatão, eu ia começar a roubar Assim, dependendo da visão de quem vê do que que é roubo Talvez a gente já até tenha feito, né? Já Então ela tava certa A mãe também acertou Porque ela sempre disse que você vai me desviar do meu caminho Que você me tira do meu foco Quando foi que eu te desviei de alguma coisa, hein, caralho? Mulher, todas as vezes que eu fui me trancar no banheiro pra matar a aula Foi porque você me chamou E tu ia igual uma cabrita pulando Meu Deus, dois capetas Aí já é triste, né, mulher? Pelo amor de Deus Vai ter que aproveitar, né? Porque já já não faz dezoito Aí qualquer coisa da cadeia E aí a gente tá na mesa Já imaginou nós sendo presa? Tá arreprendido Ai, bicho, é por isso que eu não saio de casa, né? As mesmas caras, mulher, olha As mesmas caras, bicho Que ódio, né? As mesmas caras feias, bicho Pode, não vem um bonito É de fechar os olhos Vamos comprar um Guaraná? Bora Eita porra O quê? Olha lá, bicha Chandra, Chandra de Israel Esse dragão com a airbag tá aqui, mulher Puta que par... Ela tá seguindo nós, é? Mulher só pode? Tem que aguentar esse calor Tem que aguentar essa mulher chata aqui também Mulher, rapaz, desgraça, não? Ah, oh my god Minhas alunas Ainda fazendo a falsa Acenando pra cá Olha que desgraça Quem vê até pensa que gosta da gente A minha simpatia A maior putaria com a gente lá na escola É aqui Que é dar uma de amiguinha Como é falsa Puta que pariu Tá vindo pra cá Porra, não dá tempo de correr, não? Ah, não, bicha Ela já tá bem aqui em cima Ela vai perceber Mulher, minha santa Oi, querida Oi, querides Tudo bom, né? Assim que você se chama na sala de aula É Eu tá aderindo agora esse novo linguajar Nossa E aí, tão só passeando? Curtindo? Muito Gente, pelo amor de Deus Eu quero que vocês saibam Que lá na escola A gente é professor e aluno Mas é que a gente é amigo, tá? Com certeza Mais que amigas Friendly Tá ok Qualquer coisa a gente tá ali, tá? Beijão Tá bom Vai lá, vai Vai, falsa A cara nem treme, bicha Que mulher insuportável Meu Deus do céu Não aguento nem ficar perto dela, mulher Oi? Ai, gente, vocês querem um trago? Um short? Ai, tô quase pelada Calma Fala, meu pai Assim, né? Minha mãe falou pra eu nunca aceitar a bebida de estranhos Como tu é minha professora Eu vou aceitar sim Né? Relaxa, tá comigo Pega Esse aí tá fraco Fica tranquila Mas vem cá Que é que é isso aqui mesmo, hein? Gin puro Calma, mulher Dá o do santo E gente, vamos pra rodinha do narguile Vamos pra roda, amiga Ai, acho que não é uma boa ideia, gata É de maçã verde Maçã? Ai, eu quero Tô precisando de uma fruta A minha acha que tá me dando um revestre De uma coisa ruim aqui na minha barriga, ó Não começa com aqueles seus peitos Véi fedor dentro não Pelo amor de Deus Não tenho nada em mais pra isso Por favor Ai, tá me dando calafrio Tô me arrepiando toda Será só tô curta de chegar em casa? E por que é que tu não caga aqui, menina? Ai, eu não, mulher Caga aqui na tua casa Se mulher, naquele dia tu não cagou bem aqui Do meu lado Eu secando meu cabelo Tô cagando Mas tua mãe não tava aqui no dia Minha mãe, depois que entra naquele quarto dela Só sai no outro dia Só, relaxa Não, mulher, relaxa Dá pra segurar Tô trancando aqui, legal Mulher, vai no banheiro Já passou já, inseto Então tá, se caga bem aí, viu? Tá se cagando bem aí, né? Amiga, eu tô quase Tô aqui toda trancada Mas tá batendo na porta Tá bem assim, ó Ai, que nojo, menina É nojento Vai no banheiro logo Antes que tu se cague, anda Mulher, eu tô com vergonha Vergonha do quê? De eu soltar um peido bem grande lá Melhor do que tu ficar peidando Bem aqui do meu lado Vai lá, anda Vambora comigo Tu sabe onde é que é o banheiro, menina, pia Mas pra ficar comigo lá Lá dentro? É, é doida Pode tirar seu cavalinho da chuva Mulher, por favor Senão eu não vou dar conta, não Já já eu me explodo em bosta Querida, se o cheiro da bosta For um terço do cheiro do teu peido Eu tô é morta Deus, o líder Fica lá dentro Trancada, mas tu Te manca, mano Ai, ai, meu senhor Graças a Deus Amiga, obrigado por sempre me apoiar, tá? Caga logo, caralho Anda que eu quero sair daqui Jogar pra tropa dos caras de tralho Vai, amiga Dos caras de tralho De abensali, menina Essas crianças passando vergonha, bicho Olha que horror Coisa triste, mulher É uma saudade desse tempo Mas no nosso tempo não era assim Não, era uma coisa saudável, tá? Olha lá, mulher Aquelas duas sem peito Olhando pra nós Onde? A tua amiga lá, ó Ô, meu Deus Seu cu Amiga do cão Agora, mulher Vai falar com tua best Mulher, impressão Aquela tampa de pitulinha Tá debochando de nós Amiga, eu tomara Que seja impressão Porque senão eu vou deixar A minha impressão na cara dela Amiga, calma Com a Kids, cara Kids Tu viu a música Que a Kids tava cantando? Mulher, agora elas estão Que olham pra cá, bicho Mentira Deixa eu me virar Que eu gosto é do mal feito Eita, Kids Tá encarando nós Caralho, hein, amiga Tu tá vendo, mulher O afronte dessa tampa De Guaraná Jesus Elas tão falando de nós Sabia? Mulher, tu sabe Que eu sei ler Labial, né? É? Então o que é que ela falou? Ela te chamou de Disney É o quê? Tem certeza, né? Absoluto Vambora lá Que eu vou mostrar o Mickey Pra ela Ixi, acho que elas estão Vindo pra cá, olha Pois ótimo Porque é hoje que a cobra Vai fumar um cão aqui do bom Querida, tudo bom? Posso te fazer uma pergunta? Primeiramente, meu amorzinho Querida é o caralho Tá entendendo? Segundo Acho que você já fez a pergunta Tá olhando pra mim por quê, hein? Eu acho que vocês Estão olhando pra cá Porque eu nem tinha percebido Que vocês estavam por aí Vocês estão olhando pra gente Desde a hora que nós chegou Fih, eu não tô entendendo por quê Mas se tiver algum problema A gente resolve Ô, meu Deus Pequeno polega É o seguinte Vai escutar a tua MC Pipoquinha, entendeu? Vai se vestir de mandraca Emo Nabinari Sei lá o que vocês fazem Agora nessa idade E deixa a gente aqui quietinha Pra não dar um problema maior Hoje eu não tô com paciência, sabe? Eu te falei que ela ia cagar Simão, que tamanho não é documento De ninguém não, tá, querida? Quando você for menos cagona A gente conversa, viu? Beijo Esse mini demônio Me chamou de querida de novo, bicha Aham Ah, pois eu vou voar nela Segura meu brinco Duvido É o quê? Pô, espera bem Vai, amiga, arrasa Ah, agora tu vai ver, querida Ô, porra Mulher, pega a minha caneta bem pra mim Deixa eu te fazer bem aqui uma pergunta Tá aleijada? Não Ou então pega você Que você tem mão Vala, cavala Deixa tu me pedir alguma coisa, viu? Vagabunda do cu grande Ah, desliga não, mulher Deixa eu dar uma voltinha Acabou a gasolina Acabou não, fia Venceu Porque tu tá pod, viu? Para, amiga, cara Foi só um peijinho Cada um peijinho desse aí A gente tá saindo do aquecimento global E entrando no caralho global Sai, cachorro velho aqui Já, mulher, se teu cachorro vem pro meio dos outros Tá pra peidar, não Ah, sua nojeta Se fecha, né, minha filha Puta que pariu É o quê? Do job pra tá sem prega? E ainda bota a culpa no inocente do cachorro Como é que pode? Vem, neném, anda Mulher, vai te lascar Tu acha que cachorro não peida, não? Mulher, do tamanho do cachorro Se ele der um peido desse tamanho, ele explode E outra, meu cachorro não come carniça, não O máximo é bosta de galinha Ah, e teu cu é da Wee Pink, né? Peida perfume Se amou eu peido lavanda Lavanda rola, só se for Me respeita sem prega Pode Ah, peito de porca Chota de vaca Humilhou Não vou brincar mais Eu apelei, real Não, amiga Eu nem lembrava que tu tinha insegurança por causa da tua shotona Foi sem querer, real E bicha, só porque a minha lara é grande tu fica fazendo essas graças, não? Nem lembrava que parecia, cara Foi sem querer Parece o teu menino Gente, é o seguinte Quero rapidinho aqui a atenção de vocês Que se eu me estressar vai ser caralho, hein? Como a prova de vocês foi um puro desastre Nota de comportamento que vocês não tem Participação, sei lá Sabe nem o que é, né? A gente tem que fazer alguma coisa pra recuperar essa nota de vocês Que eu não quero um nego burro, reprovado E aí deixei no meu saco, não Tá entendendo? Só que esse laço é o professor Na direção a gente não deu aula direito Por vocês a gente não explicou o conteúdo que tá lá na prova Depois do desastre da prova Eu não sei nem mais o que é que falar pra vocês, não, tá? Porque de 1 até 0.0 tem, tá? Fala, meu pai, pra nós ter na bosta, bicha Eu não tô, gata Eu tô com uma consciência tranquila Por que tu não ser mais boa do que eu? Porque eu colei do Luiz Se ele reprovar, quem é que passa nessa porra? Ridícula, cara Colou a prova toda e não passou pra gente Muito bom saber, viu, querida? Mas, ó Pra fim de curiosidade Todas as provas eram trocadas, tá? Tudo diferente Meu Deus Meu Deus, digo eu Talvez seja por isso o nível da merda, né? Graças a Deus que eu não colei dos outros Olha como Deus é bom Nem pra ler presta Isso aí é humilhação já, ó Humilhar? Humilhar é você passar 3 meses da sua vida Explicando aqui na frente o mesmo conteúdo Pra passar sempre com questão pra vocês E você não acertar uma Gente, pelo amor de Deus O que é que os pais de vocês diriam de uma hora dessas? Vem cá, querida Como é que a senhora afirma? Com tanta certeza que nós colou Graças a resposta do gabarito tá tudo igual Parece uma sequência Todo mundo Ah, ah, ah BBP Todo mundo Eu acho incrível isso Ah, tá, brigado Cu Aqui mais tá precisando de nota Me dá teu caderno aí Pra quê? Pra eu completar tua nota, porra? Falei, é hoje? Tu me ia pegar só semana que vem? Gente, não Pelo amor de Deus Eu falei segunda-feira aqui Que eu ia pegar o caderno hoje É a terceira chance que eu dou pra vocês Negóis de chance Não Cancela Já não tem quarnada não E eu ia botar em dias de hoje pra amanhã Traz o que tiver aí no caderno Nada Cadê? Cadê o quê? Cadê minhas atividades aqui, meu bem? Essas aí, filha Não é 5? É 6 Pois pronto Eu tenho uma Uma atividade Ainda sem responder Rala 0.2 Décimo bicho Já me deu um ponto Tá aí, não É querida Você tá com 4 no bimestre Se eu te der 1 vai pra 5 A média aqui é 7 Ou seja, não muda bosta nenhuma De qualquer jeito você tá na merda Ah, tá Eu sou rir de matemática Obrigado, então Pera, é o quê? Vai bem bonitinha fazer a recuperação sim Tá, querida Não mandei ficar brincando o ano todo aí Se sente lá, anda É mulher, vem aqui pra casa Fazer o quê, mulher? Nada Pra não fazer nada Eu faço aqui em casa, pia E o quê que tu quer fazer? Nada Tô cansada esses dias Ou vai te lascar a couro de rola Ah, tô indo, cachorro Ei, vem me esperar aqui na skin, anda Ah, querida Eu vou banhar, né É possível que você se perda da sua casa até aqui Eu não vou ficar esperando ninguém tomar banho, não Minha filha, se toque Filha, relaxa Que do jeito que tu anda contando os passos É o tempo de eu tomar banho Vem logo Espero que seja Porque se eu for E tu não estiver bem me esperando na porta da tua casa Eu volto pra trás Olha, rapaz Que ódio A puta não tá aqui Ó, Júlia O que é que tá gritando nesse ca... Oi, querida Tudo bom? Oi, tia Desculpa, tá? Não, não tem problema A Júlia tá Tá terminando de tomar banho Vem, vamos entrar Puta que pariu, cara Boa noite, tio Tudo bom? Boa noite Vocês vão pra algum lugar? Porque ela não me falou nada Acho que pra nenhum lugar A gente já tá cansada Sabe, tá meio velhinha Já também Pera, não falando que a senhora tá velha, tá? Pelo amor de Deus Oi, eu não... Eu não entendi... Relaxa, meu amor Ô, Júlia Meu Deus, o que é que eu fiz? Ana Clara tá aqui Fala, já? Vem aqui pro meu quarto, piranha Com licença, tá, tia Fica à vontade Fala, mulher Que que foi que tu tá toda vermelha? Vergonha, sua desgraçada Ai, que ódio de tu, garota, não? Vergonha de quem, mulher? Deixa eu poder ir embora agora, não? Que porra de amiga é tu E o que foi? Tu nem toma banho Ai, no dia que eu venho pra cá Tu inventa essas putarias Não, não vai eu te dar um murro na tua cara, não? Pelo amor de Deus Vem eu passar mó vergonha ali com a tua mãe, não? Vergonha de quem, mulher? Mãe, não te vê todo dia, não? Ela acha que ela fala super bem de ti Sério? Não, mas ela não fala bem nem de mim, relaxa Ai, pra casa do caralho Xinga não que ela tá escutando E aí, suas bonecas do cão, vocês vão? Eu só vou se vocês for, gente Meu povo, se vocês for, eu vou Bora Então vem aqui pra casa pra gente se arrumar aqui Tá maluco? É, tu aqui moro mais longe, vai te lascar Eu moro mais perto do rolê Vem você e você pra cá, pra casa Amiga, eu tô indo aí pra tua casa, então Também tô indo, então Hi, Gary Vou banhar primeiro porque eu sou a mais rápida E aqui tá mais fedendo Eu escutei isso aí, viu, caralho Amiga, vem cá Eu vou com essa ou com essa Nem uma das duas, amiga Se tu fizesse um cropped de sacola Ficava mais bonito Ha, ha, que engraçada Por que que tu não pega a porra dessa sacola E não enfia no cu, caralho E presta um sapato teu aí Eu não trouxe nenhum Que sapato meu que dá em tubo Se tu calça 45, eu calço 30 Mulher, te manca? Aquele alstazinho teu que eu sempre usava Mulher, tu regaçou Meu alstar, mulher, não Mulher, não regacei porra nenhuma, não Pega aquela porra lá Parecendo sapato patati-patata Mulher, não Uma patati muito estilosa Ô, amiga, seca meu cabelo Seca, tu enrola o meu Com o que? Com babyliss? Não, com garfo Sabe que eu não sei usar babyliss Se eu queimar teu cabelo A culpa não é minha, não Cadê aquele meu short desfiado Que eu deixei aqui? Cadê? Exe, amiga, mãe Achou que era um resto de pano Qualquer que tava aí E usou pra limpar o chão É o que, mulher? Tu deixou a tua mãe pegar o meu short? É porque geralmente Quando as minhas roupas Tão daquele estado lá Ela acha que eu não vou mais usar, né? Não cobre mais nada Posso que cobria Cobria o necessário Cara, o meu short, mano Cadê? Tu tem secador, tem? Tem, o ventilador ali, ó Tem retrô, né? Batom, cadê meu batom, hein? Cadê minha prancha, má? Pelo amor de Deus Tem que alisar o meu cabelo Já se morderam de novo, né? Eu não mordi ninguém, não Ter esses costumes de morder bosta Amiga, fala pra essa garota Que bosta é o que ela tem nos neurônios Querida, não vou falar nada pra ninguém, não Só pôr no correio Ótimo, é bom que eu não tenho contato Com certos tipos de pessoas Dobre a sua língua pra falar de mim, tá? Tá, ó Puta Quebrar bem aqui tua cara Gente, pelo amor de Deus Vocês parecem o Tom e Jerry Cara, eu não aguento Mas essa piranha, véia, má agradecida Hein? Mal agradecida? Tu que tá sentindo, véia, demais Tá carente? É? Compre um hamster Vai te lascar, vai? E o que foi, mulher? Só porque eu peguei uma atividade dela E não deu obrigado E o bicho, ela tá assim Virada a macaca Ó, má agradecida Nem pra falar obrigado serve Não se importa com a gente Pra eu se matar Tentando responder a atividade E te entregar de uma beijada Deixa de ser cínica Branca, véia, bestara Que tu pegou tudo do Google Mas quem teve o trabalho de pesquisar Deus não acredito Não, gente Isso é muito Tem que você estar aqui Nem cão e gato Com certeza Minha gente Vocês são igual Uma dupla sertaneja Entendeu? É tipo Zezé e Loló Isso é bullying, tá? Caju e castanha Cês se completam, cara Se mulher Que dupla são essas? Nós tá mais pra Simone e Simária Eu sou a Simone, lógico Minha voz é mais bonita Favó de fumante Fumante é tua parteira nojenta Vai te lascar, rapazi Oi, meu povo Bom dia Que isso? Tá achando que vai entrar assim aonde, hein? Quinze minutos depois do sinal bater Mulher de mão que é porque eu vim de pé Não, não é assim não Tá achando que tá onde? No cu da mãe Joana? E vocês querem o quê? O resto da aula vaga Não vai dar tempo de fazer nada mesmo Vamos brincar com a cara de outro Vocês estão aí me enrolando Pra ficar coçando o rabo sem fazer nada Bora Ô, porra, esqueci meus pincel Pera aí, gente Vou buscar um pincel aqui na sala dos professores Se comportem Volte logo que tem gente que quer sair também Cinquenta e nove segundos Um minuto E aí? Vai atrás Toda vez que nós saí no demora Ele vai atrás também? É mesmo, né? Bora botar esse sem futuro Pra dentro da sala Ô, ô meu querido Bora, filho Que tem uma de gente aqui Que quer ir no banheiro também Demorar mais quinze minutos É direto pra sala da Rosângela Então, gente Pelo amor de Deus Hoje vocês tiraram o dia Pra encher o meu saco, né? A nada, professor Tudo bem São as regras, teacher Tá, vamos começar esse caralho Antes que eu enlouqueça Não, professor Em quarenta e cinco já Cinco minutos pra acabar a aula Não, mentira Eu acho engraçado Que os alunos não podem nem pensar Em trazer o celular Agora, esse professor pode até mexer Dentro da sala O que é isso? Meu amor, tava mexendo em nada Não, tava vendo a hora O meu também tem hora Nós tivéssemos pelo menos pensado Em trazer o celular Menino, já era advertência já Verdade Cadê os direitos iguais? Vão pra porra Pênis na xeraca Pênis, pênis na xeraca Te levanta daí, inseto Vem me ajudar a arrumar a casa Anda Ah não, mãe, não O único dia que eu tenho pra descansar, cara E o meu dia de descanso é qual? Bora, se levanta Que merda que aconteceu Que a mãe da Júlia tá me ligando, hein, gente Será se aquela puta fugiu de casa Pra dar de novo? Será se aconteceu alguma coisa com ela? Meu Deus, será se a mãe dela Ouviu nossas mensagens? Puta que pariu Oi, tia, brincadeira Eu nunca pegaria seu marido, tá? Que? Como é, Clara? Tá cortando, filha Repete Nada, meu amor A senhora tá boa? Tô não Tô longe de tá boa Tô péssima Ô, Glória É Deus, né? Pera, o quê? Cadê? Manda a Júlia vim embora agora Perguntei ela se ela não tem casa A Júlia? Querida, tem uma semana que eu não vejo a Júlia Como é? Pera, acho que fiz merda Clara Oi Oi, tia Tá cortando muito, bichão Cortando é o caralho Cadê a Júlia, hein? Fala, meu Deus Tá conversando com a mãe ali na cozinha Vou espaçar o celular agora pra ela Não dá Por quê? Porque eu tô lavando o banheiro agora, querida Mentira, que tu é morto de preguiça Não faz porra nenhum em casa Olha o respeito Mude pra vídeo, então Pra você ver Vou mudar agora Não, mulher Agora, agora não Eu tô cagando Foda-se Aperte o botão Pé, que ódio, mano Pênis na vagina Pênis, pênis na vagina Meu Deus, menina Que horror Tinha liguei outro momento, por favor Se ela tá atrapalhando aqui na fábrica Muito obrigado, tá? Onde a Júlia vim embora? Onde? Bicho, eu não acredito não Ô, sua vagabundo Vem cá, onde é que tu tá, hein? Mulher, agora, agora Já tô chegando na rua de casa, entendeu? Você desça baixo pro rumo da sua casa, tá? Porque do jeito que sua mãe tá Não, já, eu tô quase chegando já Inclusive, amiga Eu tinha falado pra minha mãe que ia pra ir Só que eu fui lá no Luiz, tá? Nossa, sério? Sério? Então que a senhora se lasque, viu? Não fala um trem desse, não Pelo amor de Deus Sabe que palavra tem poder Fale que acabou de sair daqui de casa, tá? Se der alguma merda Pode tirar meu nome do mês, sua palhaça Na próxima vez me avise, sua anciã Tá bom, beijo, obrigado Mulher do céu Que cabaré é aquele que tá rolando ali na coordenação, hein? Bicho, pelo amor de Deus Bora, mulher, fala o que é que tu viu aí? Porque quando eu cheguei, tava tudo normal Só aquela Luana que chega Tava com o zóio inchado e estão de chorar Mas tudo bem Porque a cara daquela menina é de choro E cinco dias na semana, ela chora sete Até depois, quando eu tava passando pelo bebê doce Eu tava escutando xingamento, putaria, dedo na cara Como é, amiga? Putaria e xingamento? Aonde? Como é o quê, gente? Toca, olha pra frente Tem um nojo desse povo curioso, não? Não, se eu quero escutar também Não vai, porque depois sai a história aí Aí só sobra pro nosso rabo, né, amiga? Na hora de falar da vida dos outros Todo mundo fala Aí na hora que é pra assumir que falou Onde é que fica tirando de reta? Aqui, ó Nada a ver que é que não sabe Que a Luana tem problema com o professor de matemática Então era ele, coitado Porque quando eu passei A mãe dela tava bem assim, ó Você é o professor Se coloca no seu lugar Tenha respeito Meu Deus, e o cara mó de boa, véi Aquela menina é a que dá um tapa e esconde a unha Olha, gente, tipo assim Eu não sei se eu deveria tá me metendo, entendeu? Não, não Que isso, professora Se meta sim Eu escutei lá na sala dos professores Aí eu não sei se eu deveria tá falando isso Professora, deixa eu lhe dar bem aqui um conselho Tudo bem que a senhora não quer sair com uma fofoqueira Mas é o seguinte Enquanto a senhora fica com receio de falar da vida dos outros Todo mundo tá falando da sua, tá? Mesmo, tia Realmente, né? Que Deus me perdoe Ele vai, tia Relaxa, você é boba Eu escutei lá que ela tinha reprovado na matéria dele E eles eram wiká Você lembra, né? Aí o que que aconteceu? A bonita achou que ele ia dar nota pra ela Porque como eles eram amigos, né? A gata ficou despreocupada Levou fumo Reprovou Não fez atividade Não fez trabalho valendo nota Bombou todo dia no bimestre Aí vem a mãe dela lá da puta que pariu Que não tem o que fazer Que é mais cínica do que ela Arrumar confusão aqui Tá vendo? Sempre te falei, bicha Amizade com o professor não dá certo Realmente, tudo falso Verdade É verdade Oi? Hum, uma manguinha de vez Que delícia Também tá no desejo, é, bicha? Porque eu tô aqui com a minha boca cheia Pega ali, querida O sal Pimenta do reino Limão E o vinagre, por favor Mulher, vê, caso tá aleijada É porque tu não te levanta e não vai pegar Não, mas eu tô sofrendo Tem como respeitar o meu momento, por favor O que que foi, mulher? Ai, eu tô indignada, cara Cadê, mulher? Me dá um pedacinho aí Aqui, ó, descasca Você tem mão, sua safada Não, bicha, antes de você descascar Não descasca aí pra mim, não Tu é doido, macho Não descasca nenhuma manga pra gente Porra de recepção é essa Descasca aí, mulher Enquanto eu te conto o problema Ah, não Se for assim, sim Vai contando Conta pra ela, bicha Pra ela tacar logo essa manga no teu zóio Não consiga acreditar que aquele condenado fez isso, entendeu? Até parece que tu não sabia que aquele cabrito te traía Então quer dizer que ele traía E tu sabia e não me falava? Eu não sei de nada Então quer dizer que ele te traiu, amiga? Ele falou que ia dormir E pediu dezão pra botar de gasolina pra ir trabalhar amanhã Não liguei as peças, tá entendendo? Passei o dinheiro pra ele Esse menino sumiu Pensei, atrouxa, achando que ele tinha ido dormir Cala a boca, quem tá contando é eu Sim, aí Aí a mãe dele pega e me liga Oi, querida Fulano tá contigo? Eu, oi? Conta a história toda Cala a boca, a mulher deixou terminar Aí eu falei que tava comigo Pra mãe dele não brigar com ele Olha, a mulher ainda foi livrar a pele do infeliz E pediu dez reais pra botar de gasolina Diz que ia dormir e desapareceu do nada Tá na casa dele Tá na minha Onde é que esse porra tá? Agora ele tá queimando os dezão de gasolina O outro piranha é mais inteligente na garupa Talvez nem seja o que tu tá pensando, tá entendendo? Sim, se não foi, esquece, intrometida falou Então vai ser o quê? Intrometida não Vai que ele foi, tipo, só assaltar alguém Ele sabe que ele é dessa lá Gente, bom dia, é o seguinte Professor de vocês faltou, sabe? É pra vocês não ficarem que nem uns capeta nos corredores Botaram aqui pra dar aula Vai dar aula como se tu não sabe nem ler? Garota, não me testa Cara, é cada tampa buraco que joga aqui pra nossa sala, né? Não deixa a gente uma vez de aula vaga Eu acho isso incrível Vamos fazer uma dinâmica Quem quer? Não Não, de jeito nenhum O que eu quero é aula vaga Foda-se, vai participar do mesmo jeito Olha, mulher pia É o seguinte Como letra é muito complicado Eu vou entregar essas cartelas aqui pra vocês, tá? A gente faz um bingo, entendeu? Qual é o prêmio do bingo, pelo menos? Do bingo? A vitória Quem ganhou, ganhou Quem ganhou é o ganhador Quem ganhou, ganhará Poxa, pelo menos a caneta aí Não participe mesmo Não, queridinha Que quem vai ganhar e sai já é eu Como é, meu amor? Se toque Me dá uma cartela bem íntima Bora ver agora Quem é que ganha esse prato de cuscuz nojenta Primeiro número, 40 A mãe aqui tem, né, querida? 40 é número de corno Valeu, tem A gata aqui tem, né? Tá roubando já Pode ficar de olho nela Aqui pra você, minha filha Se toque Que eu não sou da sua laia, não Rouba até ladrão Uma porra dessa Roubei teu pai, né? Te manca Meninas, por favor Você está atrapalhando o bingo? Essa sem modos Filha de chocadeira Não tem educação nenhuma Não sou da sua laia, não Dá-me o quê? Eu sou garota sem prega Por que teu namorado tirou? Garota Não me testa Atenção, atenção Número 17 Bati essa porra Confere aí Toma, passa fome Cadê meu prato de cuscuz? Roubando também Qualquer um consegue, né, querida? Se roubando o quê, minha filha Se manca Agora se até o destino Sabe que eu sou a melhor pessoa Pra ter conquistado esse cuscuz Aí eu não posso fazer nada Se nem a sorte gosta de você, minha linda Sinceramente, não é comigo, tá? Se mata Vai te lascar, bicha véia derrubada Fala na minha cara, fala Meu povo quer isso, pelo amor de Deus Menina do céu Fazia tanto tempo que eu não tinha saído Que eu tinha até esquecido como é que era Mulher, eu também esqueci até a cena do cartão ali Graças a Deus e a aproximação Senão Senão eu ia ter que fazer um guloso No carinha lá do bar, né, safada? Eu, Zulis, sou casada, gata Não vejo vantagem Se juntou com o mais feio dos irmãos O mais amostrado O que mais dá trabalho Fala assim dele, não Coitado, não tá aqui nem pra se defender Pois é, bicho, aproveita E investe naquele gatinho do bar Pelo menos pra gente beber a noite toda Sem pagar nada Será? Eu apoio Mas também tu apoia tudo que não presta Pegou pesado Ai, me sorry, amiga Não, amiga, relaxa Eu penso assim Vou fazer aqui um shine Uma brincadeira Porque caso eu descubra alguma coisa Que eu não queira Pelo menos eu vou ter alguma coisa Pra me consolar, entendeu? Sim, entendi E outra A gente não namora assim Namora, sabe? Sei sim Tu só come, dorme Vive na casa dele, né? Mas não tem nada Exatamente Pois cai pra dentro, mulher pia Mas eu gosto tanto Do meu cabelo feito toda semana A minha unha toda hora pintadinha Eu não quero perder isso, não O que é que diz Tu vai perder alguma coisa, animal? Tu vai ganhar uma noite de graça de bebidas Uma noite Meu amor, se eu ficar aqui Mas 30 minutos é lucro Pois pronto 30 minutos é o tempo suficiente Pra você seduzir o gatinho do bar Ganhar um drink Um Red Bull Ou até uma poção de batata, entendeu? Tu tá com o beijo nele E a gente vaza Antes da meia-noite Porque agora você tá sumindo A sua versão safada Meia-noite 1 Moça arrecatada do ar Olá Bicha puta que pariu Aquele doido de perto Parece um cão chupando um cu Feio de mar, mulher Não Que? Bicha, parece que o cu doce Até parece que aquele cu de peba Que tu namora Tem alguma coisa de bonito E bonito ele não tem nada mesmo Agora de grande Para a gravação Tchau